O mito do silêncio. Olha, a criança ou a vítima sempre fala, mas em último caso é que usa palavras. Sempre fala. A dor sempre grita. O que vai acontecer é que essa denúncia é através de comportamentos. Mudanças emocionais, comportamentais, mudanças da criança, de bruscas, assim, de comportamento, né? Então, eu disse assim, o silêncio. O que é o silêncio? A gente fala do silêncio. Existe o silêncio, sim, mas é o silêncio dos responsáveis. Os inocentes nunca estiveram em silêncio. Os responsáveis é que sempre estiveram surdos. Então, por isso que eu falei da educação do olhar daquela vez. Porque nós precisamos estar atentos para reconhecer sinais. E essa criança sempre vai dar sinais. Ela não falou com palavras. Ou a vítima não vai falar com palavras, mas o corpo vai falar. O comportamento vai falar. Tantas situações, tantos sinais vão aparecer inevitavelmente. Então, lembrando de novo, Leiliane Rocha vai dizer quais são os sinais que são mais recorrentes, mais comuns de acontecer. E quando a gente fala de sinais, Fábio, é importante dizer que tanto o pedófilo gosta da criança, o queridão, existe muita gente que gosta de criança. E não é. Quando a gente fala de sinais, nós não estamos fazendo afirmações. É para a gente ter o quê? Um olhar mais atento e ficar prudente e investigar determinados comportamentos. Não é olhar para todo mundo e achar que todo mundo que tem aquelas características é um abusador. Inclusive, crianças têm mudanças bruscas de comportamento. Espera aí. Pode ser por depressão, pode ser por estar sofrendo bullying na escola, pode ser uma enfermidade, pode ser várias situações. Mas também pode ser abuso. O problema é que os pais nunca pensam que pode ser abuso. O cuidado precisa ter, mas não precisa também ser paranoico, né? Não. É isso que está. Ele pode ser várias coisas. O que o pai também precisa e a mãe considerar é que pode ser abuso também. E muitas vezes eles não param para pensar que pode ser. Não pensa. Pensa em tudo. Menos em abuso. Se a criança, às vezes, tem hematomas, se a criança, de repente, começa a ficar sexualizada, erotizada demais. Mudança de comportamento. Muito brusca no comportamento. Tem crianças que redigrem no nível do seu desenvolvimento. Eu, por exemplo, eu, depois do primeiro abuso, que depois eu entrei em um outro cativeiro, que foi extenso, foi terrível, que durou muitos anos, que envolveu ameaças, inclusive, da minha vida também, e muitos outros pesos. Mas, após esse primeiro abuso, que inclusive eu tentei pedir socorro, mas não sabia, não consegui me comunicar, o pessoal não conseguiu me entender, e eu voltei a fazer xixi na cama. Eu já tinha parado de fazer xixi na cama. E eu fiz xixi na cama até quase 12 anos. Era o meu terror, era o maior medo da minha vida que meus colegas soubessem, porque eu era uma menina que sempre fui muito assim, na escola, sempre tive boas notas. Eu era desenvolvida na escola, assim, nesse sentido. E aí você vai crescendo. Era o maior medo da minha vida. Eu fui parar de fazer xixi, lá pelos idos, já estava encaminhando, quase na quinta série. E até uma parte minha mãe sabia, até tentou dar remédio, um negócio que não deu certo, ela se preocupou, ela levou no médico, falou assim, o doutor não está normal, passou um remédio lá que só que fazia a gente dormir na aula, e teve que tirar. Só que, assim, depois de uma fase, eu passei a fingir que tinha acabado para minha mãe, por causa da vergonha também. Então, eu me tornei especialista em esconder ou o colchão, né? Coisado, virar o colchão. É um lá, ó, aqui, esse lado. Eu arrumava um jeito durante o dia de secar, de fazer alguma coisa para que depois virar, e ia virando para minha mãe. Talvez nem minha mãe saiba que durou tanto mais tempo assim, né? Mas a partir daquele busco. E tantos outros sintomas eu tive. E quando eu disse que não culpo meus pais, muita gente foi lá e falou, não, tem que culpar assim, respeita a minha mãe e meu pai. Eu te graças a Deus, eu tive um lá de valores, eu tive pais que me deram afeto, e talvez se não fosse assim, minha vida teria sido muito pior.